Olha, às vezes o cara assim, a mulher tá lá parada, né, tá lá parada conversando com autoridade, ele chega por trás, põe a mão na cintura, sobe, passa as mãos nos seios, mas como ele nunca viu mulher antes, ele não deve saber o que é, não conhece as partes do corpo, aí ele acaba passando a mão na mulher sem querer, assim, foi, nossa, quando ele viu, ele estava apalpando o seio de uma mulher, disse, meu Deus, isso é o seio, são seios de uma mulher, sabendo que estava sendo filmado, um. É isso porque os advogados do deputado estadual Fernando Cury do Cidadania de São Paulo estão questionando se houve assédio contra colegas a pena do PSOL, esse caso de 16 de dezembro do ano passado, o parlamentar chegou a ser flagrado pelas câmeras? Da Assembleia Legislativa, segundo o perito contratado pela defesa, existe uma diferença entre o toque e uma palpada. Para o especialista, há diferença nesses dois casos, ele disse, não há aspectos ou elementos técnicos que permitam afirmar que houve apalpação ou encoxada. Se houve um toque na região lateral direita, ele ocorreu sem pressão, de forma tão leve, que no momento não foi, ao menos, percebido pela deputada Isapena, que não esboçou uma mínima reação para o seu lado direito. A apresentação da defesa foi o último ato antes da análise pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. É, não sei, o técnico está fazendo o trabalho dele, mas, doutor, sendo assim, o senhor já deve ter levado, como é que é, muito toque na lateral ou mesmo atrás sem tivesse percebido. Foi bom? Gostou? Hum? Não, não vou falar, ah, deixa a sua mulher, a sua filha, mas não tem nada com isso. Não, o senhor mesmo. Olha, se tem amigo seu fazendo isso com o senhor, estou falando para o técnico, para a defesa, isso tem nome, chama broderagem. Viu? Aproveita aí. Senta a pua. Ok? E eu defendo direito à defesa, claro. Agora, direito ao surrealismo, aí... Não, aí só na arte. Pronto. Valeu.